Olá meus queridos, tudo bem? Estou aqui de novo no meu estúdio o melhor lugar da casa para eu fazer esses vídeos um lugar mais bem iluminado mais tranquilo com cachorro latindo e tudo mais e vamos voltar a fazer os nossos vídeos e o próximo vídeo agora é sobre o hino 44 ok? o hino 44 é o hino novo do nosso cenário e nós temos que tocar ele na máxima nós temos que tocar ele na máxima porque a irmandade atrasa muito esse hino por conta de cantar meio que sentimental meio que ele, meio que ele, eles acabam atrasando um pouco o hino então se a gente tocar ele na máxima a gente vai chegar próximo à média do hino que seria em torno de 125 batidas e a gente não atrasaríamos muito ele então uma ideia para os irmãos aí é tocar ele sempre na máxima é um hino que tem um bemol na clave é um internário composto para os violinos o que eu vou chamar a atenção aí para os violinos somente com a arcada para baixo nós temos sempre a mesma arcada não vai mudar muita coisa aí para nós vai ser sempre o arcada no meio ali no do no início do hino começa no meio do arco nós temos um três cocheias aí do nosso hino do nosso composto e vai seguindo depois do segundo segundo sistema nós temos de novo o arco para baixo porém ele também é no meio do arco né os irmãos esquecerem marca um Mzinho um M aí em cima da nota para os irmãos não esquecerem depois no coro na entrada do coro de novo no meio do arco então esse hino nós temos que tocar ele sempre naquela região os irmãos marcaram aqui em cima um M em cima do do primeiro do mas isso se repete para todas as retomadas de arco tá isso não é só para a primeira nota não todas as retomadas nós temos a nota a nota ali no meio do arco então se os irmãos quiserem marcar aí o cenário é bom para não esquecer para a gente tocar sempre na mesma região para ficar o hino bem redondinho bem tranquilo bem fácil e bonito de se ouvir eu coloquei no eletrônomo aqui nove batidas por conta das semi cocheias desculpa das cocheias que nós temos aí com o hino para os irmãos conseguirem contar certinho ó presta atenção 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 nós vamos entrar no sétimo tempo no sétimo na sétima batida 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 certo? então nós temos que entrar sempre na nota, no sétimo movimento aí, para a gente pegar o primeiro tempo, ali no segundo compasso, no primeiro tempo correto aí no nosso metrômetro. Uma outra um outro detalhe que eu quero abrir para os irmãos, que todos os lugares os irmãos podem congregar e podem analisar e podem olhar e perceber. Depois o segundo da segunda semíniva pontuada, todas as segundas semínivas pontuadas dos nossos trechinhos aí do hino, os irmãos inventaram a respiração. Eu não sei de onde eles tiraram isso, mas tem respiração. E no hinário não existe essa respiração, mas os irmãos fazem, não sei porquê. Não sei se falta fôlego ou se é um trejeito que a pessoa pegou, se é o costume. Eu não sei o que acontece, mas os irmãos fazem na orquestra e as irmãs também respiram. Os irmãos que estão cantando também respiram. Isso acaba trazendo. Não perdoa, estou um pouquinho resfriado. Então, o que acontece aí? Fazem isso, ó. isso. Os irmãos perceberam que eu respirei, já trazei o hino. Essa respiração, essa leve respiração que fazem, eles acabam atrasando, vão atrasando, imagina respirando até o final do hino. Por que aquilo vira na terceira estrope? Entendeu? Então, se possível, mantenha o valor da nota e entre na nota sem respirar nessa semifrase. Porque a semifrase não tem respiração. Nós temos que respirar no final da frase. O Pai das Luzes, o Deus vivente, aí respira. Não respirar. O Pai das Luzes e respira. Então, isso vai atrasando o hino. Tá bom? Isso aí é mais uma atenção que eu peço para os irmãos. Vamos tocar ele. Já coloquei meus 144 batidas. Vamos ver aqui um pouquinho rápido. Mas não se assuntem não que é isso mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nós vamos entrar no sétimo tempo, no sétimo movimento. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um. quatro, cinco, seis. Do, ré, mi, fá, fá. Lá, sol, fá, sol, du. É do, lá, fá. Lá, sol, fá, sol, du. Aí, respira. Viu? Vamos lá? Duas estrofes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Certo? Cuidado aí com a respiração Vocês vão ouvir que eu não respirei E eu estou seguindo Segundo estrofe Um, dois, três Agora, cinco, seis Agora, cinco, seis Certo? Esse é o andamento do hino Não se assustem não Mas é esse o andamento Cuidado para não E outra coisa também Cuidado para não transformar Aquelas cocheias em tercina Assim, ó Certo? Cuidado para não fazer isso Que nós transformamos ela em tercina Nós temos que fazer elas lisas Não Aí seria uma tercina E não está correto aí nesse oramento Tá bom? Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau